Você sabia que o grande David Dredd Heights no início de carreira não queria ser o vocalista do Steel Pulse? Ele foi encorajado pelo grande vocalista Colin Gapton a exercer esse posto e o resto é só história. Hoje o grande David é o líder da maior banda de reggae de todos os tempos, Steel Pulse.